Pera, levanta a mão! Luz para! Pô! Aí! Tchau, tchau, tchau! É assim, deixa que eu começo o demo desse jeito Aí Bruninho sabe, máximo respeito Só que você, como MC, é um fiasco Segunda fase, vai ter que trocar o seu carrasco Mano, bagulho é bem prático Só que esse MC, é só MC de plástico Agora acabo pro ciático Pai pra derrota pro Mika Seguindo a pé de minha música no Fantástico, entendeu? É que que faz essa fita Agora cê sabe, mano, não desacredita Moleque, cê sabe que você não bota Ô, bom saber que cê não passou de apanhar Voltou de novo, né não? Aê, sabe que é passão Agora eu vou te explicar o X da questão Porque aqui eu rimo sempre com a razão Diferente de você, razão cê não vai ter não Freguês Só que agora pra vocês Eu vou jogando papo, você rima com a escassez O escassez, o que eu faço é rap Cê tá ligado, mano? A base é com o Gap Bagulho é muito louco Aqui eu vou além Cê falou que é meu carrasco Mas nem você não é ninguém Então, calma o meu amigo Falou que eu sou freguês Esse que é o seu improvisado Quem apanha nunca esquece Cê conhece o ditado Hoje é vingança do ser rotado Porque hoje eu vou botar você no seu lugar Essa que é a parada Eu vou ter início ao fim E agora você vai conhecer o pesadelo O início da sua morte Conheça pro mim Essa que é a fita É a caminhada Ô meu amigo Pra mim aqui é essa improvisação Ô Mica Você já ganhou várias vezes de mim Mas hoje A derrota fica na sua mão Por isso Que agora cê tá ligado Esse é o falsete Meu parceiro A derrota Partiu ao banquete Primeiro round Foi pra conta Tá na mão de vocês Vocês não viram Vocês decidem Pela ordem Barulho para Mica Barulho para Bruninho Barulho para Mica Bruninho 1 a 0 Bruninho Jurados em 3 2 a 1 2 a 1 Bruninho Bruninho levou o primeiro round Família Tudo que vai O que terminou Aperta o play DJ Solta a nós Olha o queiminha Olha o queiminha Tenso Vai virar Deixa o puxo Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer Vai matar Vai matar Vai morrer E quem nasceu Nasceu Quem não nasceu Não nascerá Vai matar Ou vai morrer Vai morrer Ou vai matar Inverno Satisfação Mas não manda te encontrar Só que agora Desculpa agora Você vai sonhar Essa que é a parada Meu parceiro Você tá ligado Meu mano Que agora Eu tenho que terminar A base para Como eu volto Eu não escolto Você tá ligado Mano Que agora é o momento Você falou que era o meu maior carrasco Parceiro Meu pai é o carrasco Os lançamentos E passa na minha mente todo dia Toda hora Azulpinando Passando mil fita Essa que é a parada Mano Você tá fechando Que alguém Pra mim Você não é nada Nessa fita Desculpa Eu não vou te dizer Essa aqui é a base Hoje é a cidade Você rala Me escuta Meu mano Acho melhor Você voltar pra casa Porque quando você rala É só bala No pente No seu peito Eu disparo Você tá ligado Meu parceiro Que é a base A rede de perto Não é de longe Que eu sou o carrasco Não É diferente Tá ligado Meu moleque Por conversa Tenebroso Você falou Que quem apanha Não esquece O vende vendetta Pode vir um vende Vergonhoso Entendeu Essa aqui é a pista Tá ligado Meu moleque O hip hop Eu exalto Você falou Que é o pior inimigo É seu pensamento Irmão Seu pensamento Tá gritando muito alto Por quê Essa é a diferença Tá ligado Pra falar É muito o pensamento Nossa mente Quando você solta Pra falar Vem Gaguejar Tá ligado Meu mano Que o bagulho É muito zica Enquanto o beat Vira eu viro o beat Tá ligado Meu moleque Tá batalhando Quanto o nica Tudo bem Posso travar Você tá ligado Meu mano Esse é o blefe Ainda bem Que o meu aniversário Aqui falou Quem apanha Não esquece Então Tá ligado Se um dia Eu apanho O beat Tá ligado Esse que é o caminho Se agora Eu tô batendo Nesse beat Imagina o que eu não faço Com esse tal Bruninho Para a mão de vocês Vocês ouviram Vocês decidem Pela ordem Barulho para Bruninho Barulho para Mica Barulho para Bruninho Barulho para Mica Já volto com vocês Se precisar Eu conto com vocês Jurados votando em 3, 2, 1 Bruninho, Bruninho 2 a 0 Para Bruninho Bruninho está Bruninho